Você sabe o que é a Páscoa? Para uns, pode ser aquele brinquedo tão esperado. Para outros, um delicioso chocolate. Ou, quem sabe, aquela visita que deixa patinhas marcadas por toda a sala. Mas o seu verdadeiro significado é maior do que tudo isso. É a renovação da fé e da esperança. Nós do Colégio Santo Anjo desejamos que esta Páscoa seja um tempo de renascimento para todos os que fazem parte da nossa família. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!